Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Eduardo Brito e hoje eu estou aqui no condomínio Jardim do Jatobá, aqui na cidade de Hortolândia apresentar pra vocês essa casa simplesmente extraordinária. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações pra você receber vídeo aí toda semana e não esquece aí de compartilhar com um amigo. Pessoal, dá uma olhada nessa fachada. Um fino acabamento, uma fachada simplesmente fantástica. Eu gostei bastante da planta dessa casa, muito bem otimizada, muito bem construída. Toda a calçada aqui com pedra portuguesa, aqui cabe dois carros. Cabe mais dois carros aqui na parte coberta. Ficou muito bonita essa casa. Olha esses detalhes aqui, essa textura aqui em cimento queimado. Aqui nós temos essa porta que dá acesso ao corredor. Ali nós temos ele com a janela lateral. Olha que bacana. Uma fachada simplesmente fantástica. E aqui, essa parte aqui ficou elevada aqui na parte da entrada. O paisagismo ficou muito bonito. Toda a parte aqui em esquadria preta. A parte de iluminação. Essa parte aqui que imita madeira ficou muito bonito. Muito bacana mesmo essa casa. Vou mostrar pra vocês agora a parte interna. Fechadura eletrônica. Quando você entra, ela se depara com esse livre maravilhoso. Olha toda a parte de spots. Muito bonita. A casa eu gostei bastante. O porcelanato fosco. Bem legal. Vou encostar a porta aqui pra não bater. Faz a casa, ó. Aqui tem aquelas janelas que dão acesso ali ao corredor. Abre também dos dois lados, né? Olha que legal. Abre aqui, ó. Abre na parte de cima. Ali também. Muito bem feito. Aqui corre pros dois lados. Essa janela. Ficou bem amplo. Totalmente preparado aí já pra ar-condicionado. Sala de TV, sala de jantar. Integrada aqui com essa cozinha maravilhosa. Essa ilha. Ele optou aqui, ó. Por um branco prime. Porcelanato, na verdade, né? Branco ficou muito bonito, ó. Já com armário, ó. Riquíssimo em armários. Olha a parte de cima ali. Tem bastante armário. Ó, uma cuba dupla. Bem legal. Parte aqui, ó. Pra você colocar lava-louça. Ó. Lava-louça. Olha o tamanho dessa bancada. Bem bacana. Aqui dá pra você colocar um forno. E tem essa ilha aqui também. Que é bem útil. Já tá com móveis planejados. Esse lado. Olha isso. Muito bacana. Gostei bastante. De muito bom gosto. Do outro lado aqui, ó. Riquíssima também em armários. Espaço pra você colocar aqui o micro-ondas. Espaço ali pra geladeira, ó. Uma cor cinza bem... Tá bem alta. Ficou esse espaço aqui bem legal. Você pode fazer uma bancada aqui também, ó. Olha essa cozinha aqui maravilhosa. Deixa aqui no comentário o que você achou dessa cozinha. Aqui nós temos essa porta. Que abre aqui, ó. Pros dois lados. Em alumínio preto. Onde já dá acesso à área gourmet. Ó. Com móveis planejados também, ó. Revestimento que imita madeira. Uma churrasqueira aqui. Revestida em porcelanato, ó. Muito bacana. Pedra aqui em São Gabriel. Tá um pouco suja, tá, pessoal? Infelizmente o móvel fica fechado, né? Ambientes aí totalmente integrados. Aqui nós temos caixinha do gás. Ainda ficou esse quintal bem legal. Aqui você consegue fazer um ofurô. Aqui é o espaço que ele deixou aqui, ó. Pra ducha. E o ambiente aí, ó. Bem amplo mesmo. Bem otimizado essa planta. Aqui essa parte aqui tá fechada. Mas esse aqui é um cômodo que é pra ser um escritório. Tem algumas coisas guardadas ali dentro. Aqui é um dormitório. Vou mostrar depois, ó. Aquela parte de dentro. Aqui, ó. Nós temos um banheiro. Pra atender aí a área gourmet. Olha esse vaso. Pra atender a área gourmet. Porta aqui em alumínio preto. Aqui. Área de serviço. Já está com móveis. Já está com móveis planejados, ó. Realmente uma casa que tem bastante móveis planejados. Tudo em alumínio preto, ó. Aqui ficou um corredor bem amplo. Que dá acesso lá à garagem. Onde nós estávamos agora. Aqui essa aqui é a porta que sai da suíte. Mas eu vou mostrar pela parte de dentro. Eu acho que fica mais fácil o entendimento aí. Então aqui, ó. Área gourmet. Cozinha integrada. Sala de TV. Sala de jantar. Entrando aqui, ó. Pra área íntima nós já temos esse lavabo aqui, ó. Olha que legal esse porcelanato que ele colocou. Muito bacana. Um espelho ali, ó. Bem grande. Ficou bem legal. Lembrando que essa casa tem três suítes. Então aqui é a primeira suíte. Ó. Tem um tamanho amplo aí. Preparado já pra ar-condicionado. Quadrilhas em alumínio preto. Ó. Ponto ali pro ar. Bem bacana. Essas portas. Tudo da Pormard. Pormard. Não sei se vocês já conhecem essa marca. Marca muito boa do mercado. Tem aqui uns detalhes aqui, ó. Borracha pra na hora de bater. Ó. Vaso. Já com box. Nicho ali, ó. Aí você encosta a porta. Aí aqui nós já temos. Móvel planejado também, ó. E porcelanato. O tamanho desse espelho. Ali tem dois spots ali em cima. Ficou bem legal. Essa aqui é a primeira suíte. Aqui, corredor de acesso. As outras duas. Esse espaço aqui, ó. Você consegue fazer um móvel planejado aqui também. Pra ser um roupeiro. Aqui nós temos a segunda suíte. Mesmo padrão ali da outra. Ó. Se você observar lá também, ó. Ponto pro ar-condicionado. Aqui o banheiro. Ó. Bem legal também. Bem acabado. Acabamento fino. Mesma coisa aqui, ó. Com móveis. Ó. Um espelho bem grande. Os potes ali na parte de cima. E aqui nós temos a suíte principal. São três suítes. E essa aqui seria a suíte aí. Principal. Pode ver que já tem um guarda-roupa aqui, né? Que é onde eu passei ali por fora. Aqui é a porta-balcão. Ó. Espaço. Muito bom. Tem um guarda-roupa aqui, ó. Bem grande. Ó. O tamanho desse espelho aqui, ó. Espelho bem grande. Ficou ali em L. Vou abrir aqui pra você ter uma noção, ó. Das divisões. Ó. Gavetas. Uma profundidade provavelmente de uns 60 centímetros. Móvel aí de boa qualidade, tá? E aqui nós temos o banheiro, ó. Olha que legal. Box até o teto, tá? Box até o teto. Aqui tem o sanitário, ó. Já com móveis. Porcelanato. Olha o tamanho desse espelho, ó. 11 spots ali. Um nicho bem grande. Bem bacana mesmo. De muito bom gosto esse móvel. E aqui nós temos porta-balcão. Aqui já sai aqui, ó. Corredor. Esse foi mais um vídeo. Aqui no condomínio, né? Essa casa espetacular aqui no condomínio Jardim. Jatobá. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Pra você receber vídeo aí toda semana. E eu deixo aqui mais uma opção de vídeo. E até a próxima. Tchau.